Olá, tudo bem? Sou o professor Júlio César Sanches, sou escritor, sou autor de diversos livros, sou coordenador de diversas pós-graduações também. Esse é um projeto meu, um projeto pessoal. O professor fez uma promessa que quando tudo desse certo, profissionalmente falando, eu iria ajudar os advogados iniciantes. Porque eu senti, eu senti essa falta. Infelizmente nós não aprendemos na graduação e em uma instituição de classe também nós não temos apoio. Só palestras, palestras normalmente que são fracas, normalmente tem muito profissional bom que vai lá dar a palestra, mas esse profissional talvez ele queira vender o serviço. Fato é que falta. Falta o quê? Falta o ponto de partida. O advogado não tem o ponto de partida hoje, então eu quero ajudar você. Então você que está nos assistindo, sou o professor Júlio, estou aqui em caráter informativo para ajudar você. Ajuda a divulgar, ajuda a divulgar esse vídeo para os colegas, você que está na graduação ainda pensando em qual ramo atuar, é isso que eu quero de você. Eu quero que você divulgue para que possamos ficar mais fortes. A advocacia precisa de uma classe mais unida, tá? Então isso é real, isso é importante, eu quero te ajudar. Vamos tratar aqui então a primeira dica que eu vou trazer para o advogado penal, chamado criminalista, criminal. O professor é atuante, sim, quem me conhece, sou atuante no direito civil, muito na área de direito imobiliário, na responsabilidade civil, essa é a área do professor. Mas como qualquer advogado, eu atuei em várias áreas e tive a oportunidade de atuar muito tempo no direito penal. Gosto, acho fascinante, também objeto de estudo por hobby. Vamos bater um papo aqui sobre o direito penal, tá? Advocacia criminal. Então, primeiro ponto. Professor, eu quero atuar no direito penal. Normalmente é a paixão. A primeira paixão do aluno, do bacharel em direito, é o direito penal. Porque é um ramo mais acessível, a gente consegue ver no filme, na novela. Você que quer atuar no direito penal, ser um criminalista, volta a falar. Quem faz tudo não faz nada, então se especialize, tá? O professor lá atrás, atuava em todas as áreas. Foi bom? Foi, aprendi muita coisa. Mas comecei a ter sucesso em termos de remuneração, ser procurado na advocacia, quando me especializei. Então, foque em um ramo só. Volto a falar. Presta atenção aqui, ó. Quem faz tudo não faz nada. Quem faz tudo não faz nada. Então, aquele advogado que é clínico geral, ele vai ter dificuldade de ser reconhecido. Aí você fala pra mim, professor, mas eu tô assistindo do interior, eu moro em uma cidade pequena. E desculpa, desculpa não. Você que atua em todas as áreas, você não é respeitado. Escolha uma, duas áreas no máximo e seja o melhor profissional naquela área. Mas não atue em todas as áreas, tá bom? Essa é a primeira dica que eu dou. Quando eu falo do advogado criminal, cuidado, tem que escolher o cliente, hein? Como em qualquer ramo do direito. O advogado criminal tem que escolher o cliente, por quê? Não pode sair advogando pra qualquer um. Tem que analisar a família, tem que analisar se o sujeito tá preso ou não, tem que analisar, tem que fazer uma análise. O advogado também tem que escolher o cliente dele. Não adianta você sair atuando em todas as áreas, não escolhe o seu cliente, isso não vai gerar boa remuneração. E também você não vai ter reconhecimento e não vai ter paz pessoal, porque a cobrança vai ser absurda. E você não vai ter que estudar de tudo, você vai se perder, hein? Então, o importante, você que é advogado criminal, você que sonha em ser um advogado criminalista, foque na área, seja só criminal. O advogado criminal de verdade, ele pode atuar em vários segmentos. Pode ser um criminalista genérico, pode ser um criminalista que faz júri e somente júri, pode ser um criminalista que atue mais nos crimes empresariais, crimes tributários. Então, você pode sim ser um criminalista e focar numa determinada área, tá? Então, primeiro passo aí. Independente da área que você for atuar como criminalista, vale a pena lembrar que você tem que fazer um contrato de honorários escrito. Advogado criminalista, advogado dos bons, trabalha com contrato de honorários escrito. Esse negócio de falar, ah, de boca, ele vai pagar. Não, escrito, tá? Fique atento em relação a isso. Você que está pensando, ou já é criminal, quer focar na advocacia criminalista, fique atento. Hoje, o advogado, ele pode sim fazer boleto, é isso mesmo, pode fazer boleto. E pode também passar a maquininha, tem aquela maquininha? PagSeguro, Cielo, do Banco Itaú, do Bradesco, Santander, não estou aqui fazer propaganda, hein? Mas o advogado hoje não tem nada de errado ele utilizar a maquininha. E isso ajuda muito na advocacia penal, na advocacia criminal, porque você não vai tomar o chapéu do seu cliente. Então, passa o contrato. E não falo só isso, mas você consegue também fazer uma gestão melhor, uma gestão melhor da sua advocacia. Então, use a maquininha. Lembrando que não precisa ter CNPJ. Você pode sim, sendo pessoa física, advogado pessoa física, advogado individual, né, sem uma empresa, você pode usufruir dessas máquinas também, tá bom? Isso ajuda muito na gestão do escritório, na parte financeira, para que você não deixe de receber e para que você ajude o seu cliente, para que ele consiga pagar também, tá? Então, uma dica chave de ouro. Primeira dica, então, contrato de honorários escrito sempre. Na advocacia criminal, sempre honorário escrito, hein? Professor, mas o meu cliente está preso, mas quem te contratou é a família. Faz a família que vai assinar, ela que te contratou. E no último caso, se você foi contratado por alguém que está preso, você vai levar o contrato de honorários para ele assinar. Você sabe que dá para assinar, né? Vai fazer um vistinho ali. Mas o ideal é que seja a família, tá? Que assine esse contrato. Você que é advogado criminal, iniciante, pensa em ser um advogado criminal, cuidado, você precisa trabalhar o seu psicológico, hein? Existe uma cobrança muito grande na advocacia penal, muito grande. É uma cobrança a todo momento. Você é muito cobrado na advocacia penal. A família quer, principalmente quando o parente está preso, quer ele solto. Então, você vai ter que ter um jogo de cintura. E nunca, nunca, jamais, minta na advocacia. Não estou falando só na penal, não. O advogado não é mentiroso. Não tem um ditado, advogado é mentiroso. Não pode ser mentiroso. O advogado é mentiroso e se dá mal, hein? Em todos os ramos do direito. E no criminal, ele corre o risco de morrer. Jamais você vai prometer nada. Você vai fazer o melhor para o seu cliente. Mas você não pode prometer algo que não é você que vai decidir. Sabe quem vai decidir na advocacia penal? É o juiz, não é? É o juiz. Luiz, desembargadores em segundo grau, ministros em terceiro grau. Não é você. Você vai fundamentar. Você vai colher provas. Mas nunca você vai mentir. Cuidado, advogado mentiroso se dá mal. Então, cuidado. Contra a análise escrita. Use a maquininha, cartão de crédito ou débito. E também, nunca, minta para o seu cliente. Então, é um erro fatal do advogado criminal. Ele se dá mal. Outra situação importante também. Ah, professor, fui num local, não vou falar onde, e me ofereceram dinheiro. Primeiro, não se meta nessa. Sabe por quê? Tudo que dá errado, mentira tem perna curta. Pode sobrar para você. Cuidado com esses acertos, hein? Cuidado com esses acertos. Fuja disso. Advogado criminal de sucesso, o criminalista, ele faz o quê? Processo. Ele faz inicial, ele faz defesa, ele faz recurso. Ele faz uma audiência bem feita. Vai lá na audiência de custódia, vai na audiência de instrução de julgamento, ele trabalha bem. Mas ele não faz acerto. Cuidado com esses acertos, hein? Perigoso. Seja um advogado honesto, seja processualista de verdade. Não seja aquele advogado que viva de acordinho. Cuidado, hein? O chamado porta de cadeia. Então, atenção a isso, tá? Importante você entender esse contexto da advocacia penal. O advogado penal também tem que entender que muitas ações que nós aprendemos lá na graduação, como habeas corpus, mandato de segurança, são ações lindas, lindas na teoria. Na prática, muitas vezes, não é o que vai resolver. Se você atua na prática, você vai ver que poucos habeas corpus são de êxito, de sucesso. Ou seja, aquele negócio que a gente aprende na faculdade, que o sujeito sozinho, preso, ele aprendeu a fazer um habeas corpus e fez, e ele conseguiu se soltar, né? Conseguiu autorização a varar de soltura. Isso é conversa, tá? Habeas corpus é uma peça complexa, assim como mandato de segurança. Esses huiches constitucionais, apesar de serem lindos na teoria, na prática, normalmente não resolve o caso concreto. Temos as exceções, tá? Normalmente são outras peças, outros recursos que vão ajudar a soltura do seu cliente. Não é o habeas corpus. Então, cuidado, tá? A gente aprende na graduação, habeas corpus, nada de segurança, na prática, não é o que resolve. Então, muita atenção em relação a isso. Gostaria de deixar claro aqui pra você que normalmente não é a peça que vai resolver. Então, fique atento em relação a isso. Vamos lá. Você que é advogado, iniciante, advogado criminal, tem que fazer pós-graduação, tem que se atualizar. Muitas leis vão surgir. Muitas vezes, você, os primeiros casos, você não vai ter lucro, não vai ter uma boa remuneração, mas é pra você aprender. Então, faça parceria com bons advogados criminalistas e frequente as audiências. Acompanhe num júri, acompanhe numa audiência de instrução e julgamento. Vá e assista as audiências agora, a audiência de custódia. Quanto mais experiência, mais prática, melhor a sua advocacia, tá bom? Então, dica de ouro, então. Sempre contato escrito. Usa maquininha e boleto. Hoje nós podemos fazer isso, não tem nada de errado, hein? Sempre, sempre fale a verdade para o seu cliente. Jamais minta para ele. E cuidado, hein? O advogado também, criminalista, não é babá, hein? Babá de preso, né? É. Já fala pra família que você não vai ficar fazendo visita. Tem família que exige isso. Olha, eu quero que você, doutor, doutora, faça uma visita ao meu parente preso, uma vez por mês, pra explicar a situação dele. Uma ova. O advogado não faz isso. Se você ficar indo e voltando, parece que você está levando, né? Alguma coisa para o preso. Não pode. Você vai tratar sempre com respeito, que tem que ter, contraditório, ampla defesa, né? Muita gente está presa injustamente. Então, tem que ter respeito para o ser humano. Mas você não é pombo correio para ficar indo toda hora visitar preso. Então, cuidado com isso, tá? Quem visita é a família. Você pode até, ou em uma vez, né? Para conversar com ele, obter uma informação, mas você não vai ficar visitando o preso, né? Porque você não é obrigado a fazer isso. Mesmo porque a hora que você tiver 30 clientes, 50 clientes, já pensou? Então, você vai dormir. Já dorme lá na detenção. Dorme na porta lá, porque senão vai sair da detenção. Cuidado com isso. Não prometa o que você não possa fazer e o que não possa cumprir, tá bom? Essa é a dica que eu dou para você. É rápido, didático, objetivo, mas essas dicas aqui, pode ter certeza, são dicas infalíveis para o seu sucesso e a sua proteção pessoal para que você possa ter sucesso na sua carreira. É o que eu desejo para você. Estou fazendo aqui o que deveria ser feito, né? Lá no começo, na própria graduação, um último ano mais prático de verdade, a própria instituição poderia dar um apoio maior, melhor, mas não temos isso. E o professor Júlio é um projeto de vida, tá? Então, esse projeto aqui é para ajudar você, advogado que está pensando em atuar na área penal, para que você tenha uma noção de como advogar, uma noção importante, que talvez você só iria aprender na prática. Então, aprende aqui com o professor nesse ponto de partida. Um abraço para você, sucesso sempre!